Brisa vem tomar, eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o meu beijo Arrola uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que e o tchá 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 Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que e o tchá 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 Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Damn son, these biches want some Hey Freddy, can I um No bitch, you fucking don't Damn son, these biches want some Hey Freddy, can I um No bitch, you fucking don't Hello, hello bitch, what you want Givin' up a phone, that's a bullshit, huh Take a give a damn about a silly own grip Bitch, I'm gonna rob you, bitch, I'm on the matches Don't wanna suck men down, give a fuck Run your shit, slip, give a nut Better not be in the streets, run up on me Take the back right in the streets I don't mean to hurt you, but I need more money Kind of funny, how the Freddy run up on you You a dummy, bitches Uh-oh, I got, I gotta go Big bitch, what you wanna know Made a hit, though Keep the back, though Big glass, made a blast, hobo But damn son, these biches want some Hey Freddy, can I um No bitch, you fucking don't But damn son, these biches want some Hey Freddy, can I um No bitch, you fucking don't Noite de luar, a brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto teu desejo, a querer o teu beijo E na rua, uma lua de mer Danço a rolar, o que eu, tchau, tchau, tchau Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Danço a rolar, o que eu, tchau, tchau, tchau Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tchá-tchá-tchá Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar